Quando se fala em PROCON, já se lembra de consumidor, reclamação, direitos, enfim, são uma série de coisas que envolvem o PROCON e que dá direito ao consumidor. A gente vai conversar agora com o coordenador geral do PROCON no estado de Rondônia, Igor Rego, que vai falar um pouco mais sobre essa visita dele aqui no município de Rolim de Moura. Igor, hoje o PROCON tem feito um trabalho brilhante no estado de Rondônia, tem dado ao consumidor realmente o direito dele correr, recorrer, buscar, conhecer um pouco mais e hoje visitando o município de Rolim de Moura. O que se deve a essa visita hoje aqui no município? Nós estamos realizando palestras, workshop para capacitação do empresariado, dos empregados, colaboradores dentro da empresa para que, de fato, tenham condições de dar um atendimento de excelência para o consumidor, preservando o direito deles e sabendo também argumentar a respeito de alguma dificuldade, sabendo que dificuldade de relacionamento existe e a empresa tem que estar preparada. Então o PROCON vem com esse projeto agora para poder conversar sobre o direito do consumidor para que as empresas estejam preparadas para saber acolher as demandas, para saber resolver e bem atender a população. Nós orientamos sempre que dúvidas, dificuldades porventura relacionadas ao relacionamento com o consumidor hão de existir e o PROCON está aberto para poder auxiliar, tirar dúvidas e, às vezes, facilitar essa resolução das dificuldades que estão tendo. Aqui a gente conversa um pouquinho sobre boa-fé, sobre informações que devem existir dentro do comércio e também garantia, oferta, práticas abusivas, uma série de situações que a gente vai pautando justamente para que o empresário se municida essa informação para evitar complicações com os seus consumidores. Dá para ter uma noção, mais ou menos, se aumentou a busca do consumidor, o quanto aumentou, nesse ano de 2021, até devido à pandemia, muitas pessoas em casa acabaram comprando mais, tanto pela internet ou, às vezes, pelo comércio local, mas essa procura, teve um aumento? No ano passado, 2020, nós tivemos um período muito grande com o fechamento dos prédios públicos, inclusive o PROCON ficou fechado por um tempo e nós tivemos que acolher as demandas do consumidor pela internet. Então, comparando em tempo normal, deu uma reduzida, mas em razão disso. Agora, em 2021, há uma procura muito grande, uma elevação do número de reclamações e o que a gente quer é que os números, que haja, vamos assim dizer, uma tranquilidade no comércio, que haja uma facilidade de tratamento para que não haja reclamação no órgão, mas sempre que houver uma dificuldade que o consumidor possa nos buscar. E esse ano de 2021, nós já tivemos um aumento exponencial do número de reclamações em todas as nossas unidades. Nós prestamos o atendimento nas regionais em Porto Velho, Rolim de Moura, Vilhena, Guajaramirim, Ariquemes, Giparaná. E em todas elas, nós tivemos essa elevação de números e o que nós queremos é que haja, de fato, um entendimento. E isso vem desde as instruções, por meio da capacitação que nós damos por meio das palestras com as empresas, mas também esse diálogo que mantemos também diariamente com os consumidores.